Sonhar que está abrindo um buraco pode ser um sinal de alerta e trazer pressagens negativos sobre a sua vida. Esse tipo de sonho frequentemente simboliza a busca por escapar de problemas ou a necessidade de lidar com questões profundas e incômodas que forem enterradas. O ato de cavar um buraco pode enfeitar um esforço inconsciente para enfrentar medos ou até mesmo inseguranças, mas também pode indicar que você está se aprofundando em situações que podem levar a consequências indesejadas. Abrir um buraco em um sonho pode sugerir que você está sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada por sentimentos de culpa ou arrependimento. Às vezes isso indica que você está tentando enterrar emoções negativas, mas ao invés disso, está criando um espaço para que esses sentimentos cresçam e se tornem mais problemáticos. Além disso, cavar um buraco pode simbolizar uma sensação de isolamento ou até mesmo solidão, representando uma luta interna que você está enfrentando sem apoio. Se o buraco que você está abrindo é profundo ou parece sem fim, isso pode ser um alerta de que você está se perdendo em seus próprios problemas. Portanto, esse é um sonho e um convite para refletir sobre suas emoções e necessidades, as necessidades de enfrentar e resolver as questões pendentes, antes que elas se tornem ainda mais complicadas.